Em uma cidade do interior de São Paulo, muitos fiéis manifestaram sua devoção em uma paróquia dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. A expressão de fé encontrou cura para enfermidades que muitas vezes não é possível perceber. As enfermidades são muitas, algumas a gente vê. Sem a perna direita, amputada pelo agravamento da diabetes, dona Jordelina conta com o auxílio da cadeira de rodas para se locomover e com a proteção de Nossa Senhora de Lourdes. Eu sei que agora ela está mais perto de mim. Outras enfermidades são reveladas apenas quando os joelhos se dobram e a conversa acontece reservadamente. É uma conversa de agradecimento, de amor, de agradecer a Nossa Senhora por todos os pedidos que eu faço a ela, para que ela interceda juntamente a seu filho Jesus. A menina Bernadette foi a primeira a presenciar a aparição de Nossa Senhora de Lourdes em meados do século XIX. Quase 200 anos se passaram e a Bernadette não é mais a única que crê na sua intercessão. Desde criança, né? Graças a Deus, meus pais, meus avós são muitos devotos. E eu sei que a Nossa Senhora de Lourdes, da aparição dela lá na França, né? Do pedido que ela fez para Santa Bernadette. As igrejas dedicadas à Nossa Senhora de Lourdes ficaram lotadas nesta terça-feira. Esse é um momento muito representativo para os fiéis de Nossa Senhora de Lourdes. A benção da água e das velas. A água lembra aquela usada por inúmeros doentes que alcançaram curas milagrosas. E a vela lembra o milagre que aconteceu com a menina Bernadette. Como lá em Lourdes tem toda a peregrinação, a procissão luminosa, aqui também a benção da água e das velas é sempre muito significativa na paróquia. Olhares sofridos de quem veio aqui em busca de conforto. Pedir a proteção, bastante saúde, força para a gente vir aqui, né? Mãos que expressavam a alegria, que amparavam quem precisava, que trouxeram flores para presentear, que agradeciam. Mãos que pediam por aqueles que não puderam vir. Pelos enfermos que poderiam estar aqui e não estão. Confiando na proteção de Nossa Senhora. Nesse dia dedicado a rezar pelos doentes, o fim da dor e do sofrimento passa pelas mãos intercessoras de Nossa Senhora de Lourdes.